Olá pessoas, e tem música boa em Esperanto? Gente, tem muita música boa em Esperanto. Vou colocar agora, tá ouvindo? Essa música é uma música que eu gosto muito, é uma música da banda Merlin, uma banda que já existe há algum tempo, essa é a música do primeiro CD deles, Por La Mondo. E a letra é Me Credas, Eu Acredito. Tem tudo a ver com quem é esperantista, não é? Eu acredito em mim, eu acredito na vitória. Me credas pri mi, me credas pri venko. Me credas pri la amo, me credas pri mi. Me credas pri luctado, me credas pri privado. Me credas pri crescado, me credas pri mi facho. Então é uma música sobre confiança, sobre a fé. Eu acredito em mim, eu acredito na vitória, eu acredito no amor, eu acredito em nós. Me credas pri maguiu, me credas pri propra clopodado. Me credas pri espero, me credas pri bonitzo. Me credas pri, la amo, no idio de lhe tiwi. Me credas pri, bela e floroi. Me credas pri, la vanonta morga o. La morga o de lhe tiwi. Me credas pri, me credas pri. Me credas pri, morga o de lhe tiwi. Me credas pri, morga o de lhe tiwi. Me credas pri, me credas pri, me credas pri leitado. Me credas pri privado. Me credas pri crescado. Me credas pri la plancio. Me credas pri maguiu. Me credas pri, propra clopodado. Me credas pri espero. Me credas pri bonitzo. Me credas pri, la amo, no idio de lhe tiwi. Me credas pri, bela e floroni. Me credas pri, la vanonta morga o. La morga o de lhe tiwi. Me credas pri. Morga o de lhe tiwi. Me credas pri. Morga o de lhe tiwi. Me credas pri. Gente, essa música realmente é uma música assim que pra mim é muito bacana. Adoro muito. Então, gente, pra que eu coloquei essa música aqui pra gente, né? Pra vocês verem que tem música boa em Esperanto. Tem muita coisa pelo Desesperanto. Tem livros em Esperanto, tem músicas em Esperanto, tem banda de vários lugares, do Brasil, dos Estados Unidos, da Polônia. Dá pra você escolher aí umas bandas boas e ouvir. E adoro música pra praticar a língua, então é fenomenal. E ainda a gente entra na cultura do mundo esperantista. Essa questão do Micredas, pra mim, tem tudo a ver com a cultura esperantista. Que é a cultura da esperança, né? O próprio nome Esperanto vem daí, né? Esperanto significa aquele que tem esperança. Então, gente, é isso aí. Se você gostou dessa música, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe o link, se inscreva no canal. E é isso. Estamos aí no esforço de ter vídeo quase sempre, quase todo dia, nós estaremos aí produzindo canal, produzindo vídeo. Abraço, pessoas! E aí E aí Obrigado.